E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Estamos aqui pra mais uma lida com os Nelore, meus amigos! O Seu Juca resolveu banhar os Nelore, turminha! Hoje a gente vai tá banhando eles pra eles não pegar carrapato, pessoal! Não é, Seu Juca? Então vamos tá tocando eles ali pro lado, pra tá colocando eles lá dentro do brete, meus amigos! Mas antes de nós tá iniciando essa lida, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo! E aproveita pra tá deixando aquele like! Não é, Seu Juca? Então vamos tocar esses boinelores, meu amigo! E o fazendeiro tá ali pra abrir o portão! Quando der pode abrir o portão, fazendeiro, fazendeiro! Ali, meus amigos, fazendeiro comeu bastante churrasco! Tá com uma barriguinha bem grande, mas que barbaridade, fazendeiro! Tá bem barrigudinho! Então vamos tocar os boi, meus amigos! Era boi! Toca boi! Vamos tocando! Seu Juca tá tocando os boi! Vamos banhar eles aqui no banheiro da expressão, meus amigos! A primeira vez que a gente tá banhando eles, turminha! E não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Porque daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço! Era boi! Era boizinho! Rou! Rou! Toca boi! Vamos tocando, meus amigos! Falta dois bois pra gente tocar ali pra dentro! Era boi! Toca! Rou! Rou! Era boi! Toca, fazendeiro! Toca esses bois, homem! Olha só como que é bonito esses bois, meus amigos! Esses boi nelores é bonito demais! Vamos comprar mais boi nelores, Seu Juca! Vamos ter uma criação de boi nelores aqui na fazendinha! Muito bem! Fazendeiro, pode fechar o portãozinho! Fazendeiro, fechou o portãozinho! Vamos ter que abrir o outro portão, fazendeiro! Não é, Seu Juca! E o Seu Juca na lida, meus amigos! Vamos acompanhando! E olha só quem é que chegou aqui! O peão! Montado na petiça, meus amigos! Vamos ter que abrir aquele portãozinho ali, então, turminha! Vamos abrir! Muito bem! O portão já tá aberto! É só tocar a bicharada lá pra dentro! Era boi! Era boizinho! Toca boi! Vamos tocando, turminha! A gente tem que tocar eles ali pra dentro do brete, pessoal! Lá foi o primeiro! Vamos tocando! E agorizado na lida! O Paulinho e o Eric, meus amigos! Ajudando, Seu Juca! Olha só! Até o fazendeiro descer ali pra tocar! Toca, fazendeiro! Toca esses bois, homem! O fazendeiro tocando, meus amigos! O fazendeiro tá sempre na lida com nós! Sempre ajudando Seu Juca, meus amigos! Então vamos banhar pela primeira vez os boi nelore, turminha! Vamos banhar eles! Toca, Seu Juca! Toca esses bois, homem! Seu Juca já tá lá do outro lado, meus amigos! Vamos tocando, turminha! O fazendeiro tá ajudando aqui! O peão tá aqui também! Vamos tocando! Eira, boi! Será que vai caber todos os bois ali dentro, meus amigos? Vamos ver se a gente vai conseguir colocar todos ali! Eu acho que cabe todos! Vamos tocar! Eira, boi! Toca, boi! Lá foi o boi com o buçal azul! Aqui o boi com o buçal vermelho! Eira, boi! Toca, boi! Toca! Pum! Pum! Toca, boi! Muito bem, meus amigos! Vamos tocar esse boi e já vamos começar a banhar eles, turminha! A gente vai tá tocando o primeiro boi ali pra dentro do banheiro de aspersão! Vamos fechar aqui, então! Muito bem! Já tá fechado o portãozinho! Agora é só começar a lidar! Olha só! Vamos ter que abrir o portão de correr, turminha! O fazendeiro já subiu aqui pra ajudar nós! Muito bem, fazendeiro! O fazendeiro tá ajudando nós hoje, meus amigos! O fazendeiro não para um minuto! O fazendeiro acordou inspirado hoje! Muito bem, fazendeiro! Olha só! A gente abriu o portão de correr e vamos tocar a boiada! Eira, boi! Lá foi o primeiro! Aquele azul ali, ó! Eira, boi! Toca, boi! Toca! Toca, boizinho! Ele já saiu aqui do outro lado e a gente já tá banhando ele, meus amigos! Não é, seu Juca! Olha só o seu Juca em cima do cavalo fumaça! Vamos banhando eles! Muito bem! Agora a gente vai tocar ele pra lá, ó! Toca, boi! Toca! Rô! Rô! Eira, boi! Toca, boi! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra tá se inscrevendo, pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo, não é, seu Juca? A gente deixou o boi se secando lá, meus amigos! Vamos banhar o outro boi agora! O outro boi já tá entrando aqui no banheiro da aspersão! Muito bem, fazendeiro! Vamos banhar ele também! Olha só! Vamos banhar! Rô! Rô! Pode banhar ele, Eric! O Eric que tá banhando os boi hoje, meus amigos! Muito bem, Eric! Olha só, turminha! Vamos banhar bem ele pra nós tá soltando ali! Muito bem, seu Juca! Toca, seu Juca! Toca esse boi, homem! Vamos tocar pra ali, meus amigos! Vamos tocar ali pra junto do outro! Eira, boi! Rô! Rô! Olha só como é bonito esses Nelore, meus amiguinhos! Vamos deixar eles aqui, ó! Vamos deixar o... Do lado do outro aqui! E vamos tá tocando o próximo agora! Fazendeiro! Rô! Fazendeiro! Toca o outro boi, homem! Fazendeiro vai tocar o outro boi, meus amigos! Eira, boi! Eira, boiada! Rô! Rô! Enquanto o fazendeiro toca os boi, a gente vai aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o abraço de hoje vai para a nossa amiguinha, Sara Noé! Mais um abração pro nosso amiguinho lá do México, Osvaldo! Mais um abração pro nosso amiguinho, João Miguel! Mais um abração pro Derec e Emanuel! Mais um abração pro nosso amiguinho, Davi e Pedro! Mais um abraço pros nossos amigos, Samuel e Rafael! Mais um abração pro nosso amiguinho, Eduardo Ribas! Pedro Ribas! Vitor Ribas! Um forte abraço! E obrigado pelo carinho, família! Eira, boi! Mais um boi que a gente banhou aqui, meus amigos! Vamos tocar pra lá também! Eira, boi! Toca, boi! Toca! Rô! Rô! Toca, boizinho! Toca! Vamos tocando, turminha! A gente já banhou três boi! Falta mais três! Vamos tocar esses boi, fazendeiro! Lá tá os três, meus amigos! Eira, boi! Toca, boi! Mais um, meus amigos! Esse aqui é o quarto boi que a gente vai tá banhando, turminha! Vamos colocar ele lá pra tá banhando! Ele já tá aqui! Dá pra banhar, fazendeiro! Fazendeiro tá ali, meus amigos! E quem tá banhando é o Erick! Eira, boi! Eira, boi! Muito bem, Erick! Tá bom, tá bom! Vamos tocar pra lá agora, Erick! Pode parar! O Erick vai parar agora, meus amigos! Vamos tocar o boizinho pra lá! Eira, boi! Eira, boi! Toca, boi! Toca! Rô! Rô! Olha só como que é bonito esses Nelore, meus amigos! Toca, fazendeiro! Toca o outro! Homem, não sai do vídeo! Fiquei com nós até o final! Eira, boi! Toca! Olha só! O fazendeiro tá aqui, meus amigos! Só cuidando, ajudando e tocando os boi! Muito bem! O fazendeiro teve que fechar ali pro outro boi não entrar, meus amigos! Vamos banhar esse outro que tá aqui já, ó! Eira, boi! Pode banhar, Erick! O Erick banhando os boi, ajudando o seu Juca, meus amigos! Muito bem, seu Juca! Só tocar esse boi pra lá, homem! Vamos tocar, então! Eira, boi! Toca, boi! Falta um boi só pra nós tá banhando, meus amiguinhos! Olha só como que eles tão bonitos, turminha! E tão bem limpinho também! Eira, boi! Toca, boi! Fazendeiro, abre o portão de correr, homem! Que falta só esse boizinho pra nós tá banhando! Pra nós tá finalizando a lida de hoje! Eira, boi! Toca, boi! Já entrou no banheiro dessa pessoa, meus amigos! Vamos tá banhando ele também! E se você está gostando do vídeo, só não se esquece de tá deixando aquele super like! Não é, seu Juca? Muito bem, meus amigos! A gente já está banhando mais um boizinho aqui, ó! Depois que a gente banhar, a gente vai tocar pra lá! Já banhamos ele! Eira, boi! Toca, boi! Então tá, turminha! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! A gente agradece de coração por terem ficado aqui com nós até o final! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau! Tchau!